Quando você está por perto, eu não sei o que dizer Só sei que é amor, só sei que é amor Quando você está por perto, eu não sei o que dizer Só sei que é amor, só sei que é amor Pra se apaixonar mais uma vez Eu não sei mais viver longe de você Hoje encontrei o amor escondido dentro de você Quando você está por perto, eu não sei o que dizer Só sei que é amor, só sei que é amor Quando você está por perto, eu não sei o que dizer Só sei que é amor, só sei que é amor Eu não sei mais viver longe de você Hoje encontrei o amor escondido dentro de você Quando você está por perto, eu não sei o que dizer Só sei que é amor, só sei que é amor Quando você está por perto, eu não sei o que dizer Só sei que é amor, só sei que é amor Oh meu amor, só sei que é amor Oh meu amor, oh meu amor Eu só sei, só sei, só sei que é amor Oh meu amor, só sei que é amor Oh meu amor, só sei que é amor Oh meu amor, só sei que é amor Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor